Depois de dois meses e meio de pausa, o Papa Francisco retomou na manhã dessa quinta-feira a celebração da missa na Capela da Casa Santa Marta. Na festa da exaltação da cruz, o Papa na humilha adverte para duas tentações espirituais diante da cruz de Cristo. A de pensar num Cristo sem cruz, isto é, fazer dele um mestre espiritual, e, de outro lado, pensar uma cruz sem Cristo, ou seja, não ter esperança numa espécie de masoquismo espiritual. A angostia de permanecer em paz, abasada, com o pecado sem esperança. É o masoquismo espiritual. Eu seguo Jesus sem cruz, um mestre espiritual que me riempie de consolación, de bons consegues. Eu seguo a cruz sem cruz, sempre lamentando-me, com este masoquismo espiritual. Eu me deixo portar de este mistero de abastecimento, de abastecimento total e de abastecimento do Senhor. Eu me deixo portar de står para o Senhor. Tchau.